e fala rapaziada eu cheguei mais que galera no caldeirão eu cheguei galera que tava cheio de trem galera e eu vou o jiu-jitsu dali ó tá cheio de pombinho o alambucanto no mesmo lugar vou chamar ela nesse tanto eu aproveitei e evacuei aqui e se deu esse caldeirão que eu uso e aqui são os caldeirão neutro que seca rapidinho aí fica atrapalhando avisado aquele caldeirão ali eu tirei água dele cobrir de folha aquele lá de cima também pra ficar só esse aqui não vou ainda colocar um meio ali ó mas antes eu vou botar nossa bagagem lá dentro da tocaia rapaz ter chegado mais cedo porque eu tava com medo de levar uma churro mas a cara bem ainda bem que tem a serra ali o que tá cheio de pão botar para chamar aí E 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 aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí. Tchau. Tchau.